Quinta-feira, 1º de agosto, olha só o ano passando rápido né, quem diria, juiz já se foi, acabou as férias pra maioria, mas a gente continua aqui o mês iniciando né, que seja o mês de muita paz, saúde, boas notícias pra todos nós, principalmente pra você que tá em casa aí, ligado na tela da Band, no Bora Parnaíba dessa quinta-feira, a semana quase terminando, tá passando rápido gente, já já tem o Natal né, mas é isso aí, vamos curtindo, vamos ficando juntos, porque tem muita informação no Bora Parnaíba dessa quinta-feira, você vai ver no programa de hoje por exemplo, que agora infelizmente temos mais um caso de feminicídio aqui no Piauí, dessa vez uma mulher foi morta na frente da casa onde morava na cidade de Parnaíba, no nosso litoral, um crime bárbaro está sendo investigado e os detalhes você vai ver agora no Bora Parnaíba, a gente vai falar também de segurança no trânsito, gente a importância de obedecer a ordem de parada em abordagens, você sabia que muita gente já ficou ferida ou perdeu até a própria vida por não respeitar a ordem de parada dos policiais, a gente vai falar sobre isso, principalmente o que diz a lei e a importância de você respeitar, vamos falar também de um dado preocupante, porque cresce o número de ocorrências de estelionato na nossa cidade de Parnaíba, no nosso litoral, o que fazer para escapar desses criminosos, todo dia eles inventam uma coisa né, todo dia é um golpe diferente, mas a gente também está na cola deles, junto com as polícias e a gente vai trazer os alertas e o que tem de novidade né, nesse mundo do golpe, para você não cair, não ser mais uma vítima, vamos falar também do projeto de recuperação de celulares aqui no Piauí, você sabia que o Piauí está virando um grande exemplo para o país? Olha só esse projeto, criado aqui no Piauí, já vai ser expandido para 11 estados brasileiros, é o Piauí servindo de exemplo aí no combate à criminalidade, principalmente no roubo e furtos de celulares, vamos mostrar também sucesso na nova maternidade, Dona Evangelina Rosa, que fica na nossa capital e está completando um ano, a maternidade atende mulheres grávidas de todo o Piauí, nesse um ano de inauguração, só boas notícias, é o que a gente vai mostrar para você de casa também, infelizmente tem graves acidentes no nosso estado, que terminou com a vida de pessoas, a gente vai falar também sobre isso e fazer um alerta, isso é só um pouquinho do que você vai ver hoje, nessa quinta-feira, no Bora Parnaíba, aqui na tela da Band, que está só começando, fica aí ligado com a gente. Agora sim, bom dia, você que está em casa assistindo a Band, nessa quinta-feira, nessa semana quase terminando, muito obrigado pela sua audiência, por começar o dia aqui na tela da Band com a gente, você que está ligado na Band, na capital e nas cidades próximas, nós estamos no canal 12.1, se você fala do litoral, de qualquer cidade do litoral e na região, a gente está aí no canal 5.1 e se quiser ficar com a gente ligadinho 24 horas na notícia, é só acessar o bandepiauí.com.br, que é o portal da Band aqui no estado do Piauí. A você de casa, bora tomar esse café junto, eu quero deixar você bem informado na manhã dessa quinta-feira, você que ainda está em casa, ainda vai sair para o trabalho, fica aqui, ó, Bora Parnaíba, trazendo as principais notícias do nosso litoral e de todo o nosso Piauí também. Bora começar com essa notícia, porque agora, infelizmente, nós temos mais um caso de feminicídio registrado no Piauí. Dessa vez, foi uma mulher que foi morta na frente da casa onde morava, na cidade de Parnaíba, um crime bárbaro que aconteceu praticamente ali, na frente dos vizinhos, de pessoas de todas as idades. Foi por volta das 8h20 da noite que a doméstica Francisca Maria de Freitas Rodrigues, de 44 anos, foi morta. O crime aconteceu na rua Luiz Correia, no bairro Medonça Clark, em Parnaíba. A vítima estava sentada em frente à sua residência. Segundo a polícia, um homem, em uma motocicleta, se aproximou da vítima e atirou duas vezes contra ela. Ainda de acordo com a PM, o alvo dos criminosos não era mulher, mas sim um de seus filhos. A polícia civil deve investigar o caso. O corpo foi removido para o posto avançado do Instituto Médico Legal. E olha, agora infelizmente não é uma boa notícia também, porque outra mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente no quilômetro 532, que fica na BR-343, na cidade de Amarante, a 169 quilômetros ao sul de Teresina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão frontal entre dois veículos e a mulher que morreu teria ficado presa às ferragens. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado para socorrer os feridos. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, de Floriano, foram até o local para realizar os procedimentos cabíveis, como retirar a vítima, que ficou presa nas ferragens, e os feridos foram encaminhados para o hospital de Amarante. E olha, a Diretoria de Operações de Trânsito, falando nisso, reforça a importância de obedecer a ordem de parada em abordagens do trânsito. Você sabe o que é isso? É aquele momento, quando você passa por uma blitz, por alguma maneira você se assusta, às vezes você está até com o documento atrasado e termina não parando na blitz. E isso ocorre, sabe o quê? Possíveis fugas e coloca em risco a vida de pessoas que não param, que não fazem, que não respeitam o policial, a ordem dada pela polícia. Isso ocorreu, inclusive, na semana passada, quando um motociclista fugiu de uma blitz. O garupa da motocicleta gravava uma live nas redes sociais no momento da perseguição. Eles fugiam de uma abordagem da GCM, na rua Rui Barbosa, no bairro São Joaquim. Aos 20 segundos de transmissão, o momento exato em que o piloto perde o controle da moto e cai. A investida custou a vida do adolescente David Leal Lima, de 15 anos, que estava na garupa. O jovem, devido à gravidade dos ferimentos, teve morte encefálica confirmada ainda na tarde de ontem pelo Hospital de Urgências de Teresina, onde o adolescente estava internado. Segundo o piloto da moto, que teve ferimentos leves, ele só fugiu da abordagem porque não estava com a carteira de habilitação. Condutas erradas que levavam a procedimentos administrativos ou procedimentos criminais. Por exemplo, dois menores, sem capacete, numa motocicleta, não habilitados, onde nós temos aí uma outra situação que envolve crime, porque o maior que entrega seu veículo a uma pessoa não habilitada, ele já responde pelo CTB, por entregar veículo a pessoas não habilitadas e ainda mais sair em alta velocidade, fazendo ultrapassagem em locais proibidos, desrespeitando o pedido de parada pela equipe da Guarda Municipal e se exibindo ainda em redes sociais. Então, o que acabou gerando esse acidente e levando a óbita a um dos menores. Então, infelizmente, nós sentimos muito pela família, mas é um conjunto de erros e nós costumamos dizer que no trânsito, quando se erra, se paga com a vida. No começo do mês passado, um caso semelhante aconteceu. Dois adolescentes que saíam da região da Santa Maria da Codipe, com destino ao bairro Primavera, receberam a ordem de parada por parte de policiais da ROCAM, no bairro Pote Velho. Eles não obedeceram e empreenderam fuga. Já em perseguição, na região do bairro Aeroporto, aqui na Avenida Centenário, o garupa teria se desequilibrado, caído da moto e teria batido com a cabeça no chão. Segundo o relatório feito pela equipe da ROCAM, os dois adolescentes estavam sem o uso do capacete e o piloto teria alegado que só não parou a moto porque estava sem a carteira de habilitação. Marcos Henrique das Chagas Almeida era quem estava na garupa da moto. O SAMU foi acionado até o local, mas constatou que o jovem estava morto. Fernando reforça a importância de obedecer a ordem de parada em abordagens no trânsito. O que nós orientamos a população é que, ao avistarem uma blitz ou forem solicitados por qualquer equipe policial, um pedido de parada é que, na verdade, reduzam a velocidade dos seus veículos, se for no caso de um carro, que se ligue à luz interna do veículo e obedeça a autoridade policial que está ali presente. Apresente o documento pessoal e o documento do veículo. Bora fazer um intervalo rapidinho, tomar uma água, um café, na volta a gente vai falar sabe de quê? Golpe, tem novo golpe na praça e a gente está fazendo de tudo para você não cair. A gente vai trazer as novidades, é o falso estelionato, é mais um golpe que está acontecendo com as pessoas. Cuidado que a gente vai falar sobre isso. Vamos mostrar também suspensão em unidade básica de saúde. Está faltando estrutura, tem outros problemas, é o que a gente vai mostrar já já, depois do intervalo. Não sai daí, é só o tempinho. A gente só vai tomar um café, uma água. Na volta a gente se encontra com o Bora Parnaíba, dessa quinta-feira, aqui na tela da Band. Estamos de volta com o Bora Parnaíba, dessa quinta-feira, aqui na tela da Band. A você de casa que está acordando, bom dia, muito obrigado pela audiência, pela sua companhia, nessa quinta-feira, primeiro de agosto. Quem diria, o ano está passando tão rápido que a gente não está nem sentindo, quase acabando. Já já está chegando em Réveillon, Natal, antes até o Carnaval. Está rápido, viu? Então aproveita, vai curtindo o ano enquanto dá tempo. Você que acabou as férias, tem um mês novo começando hoje, agosto. Você vai pegar o nosso litoral, vai passear o nosso Piauí, vai lá para o sudeste do estado, na Serra da Capivara. Tem tanta coisa boa, né, para se fazer. Tem Pedro II, nossa terra da Opala. Tem o que mais, hein? Tem Campo Maior, com a carne de sol. Tem a cidade de Barras, né, com tantas cachoeiras, rios para lá. Então aproveita aí que o Piauí é bonito demais e merece, assim, ser visitado, né? Bom, bora trazer agora um dado preocupante, infelizmente. Olha só, gente, está crescendo o número de ocorrências de estelionato em Parnaíba, no nosso litoral. Bora conversar com o Léo Marques, que tem mais detalhes. Ele que vai falar com especialistas e vai trazer esse alerta para a gente, principalmente, para você aí de casa não ser mais uma vítima nesse tipo de golpe. Oi, Léo, bom dia. É isso, Vinícius, bom dia a você, a todos que nos acompanham pelo Bora Parnaíba, pela tela da Bande. Estamos aqui na Regional de Delegacias de Parnaíba para trazer desses detalhes, como você bem falou, o número grande de estelionatos que Parnaíba tem registrado nessas delegacias. Está aqui o delegado William Espiníba para tratar mais desse assunto. Delegado, números alarmantes aqui em Parnaíba por estelionato. É, nós tivemos uma crescência no número de estelionatos, isso é visível pelos nossos números. A gente teve uma decadência no número de roubo e de furto, a gente fez um combate, estava fazendo esse combate, nós estamos diminuindo. Em compensação, nós temos a questão do estelionato. Para você ter uma ideia, nós hoje, fechamos hoje agora, de 1º de janeiro até hoje, nós tivemos uma média de 2.400 BOs registrados na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Então, desses 2.400 BOs dessa média, 904 BOs foram estelionatos. Então, nós temos uma média para cima de 50%, porque dos 2.400 BOs, nem todos são de crimes. Tem perda de documento e tem outras situações, acidentes, que não são crimes, são fatos ativos que as pessoas resistam aqui por outros fins civis que queiram resolver. Então, a gente tem essa crescência do número de estelionatos, a nossa campanha, estamos em campanha, que eu digo isso, pedindo a população. Isso a gente precisa trabalhar diretamente com a população. As pessoas que estão ouvindo a gente, que tenha toda uma atenção para não cair nesses golpes. Para que todos tenham ideia. Problema de banco, vai ao banco, resolve o seu problema. Entrou em contato com você, esqueça, não se preocupe. Se a conta deu problema, não tem problema. Se levar o seu dinheiro lá, não tem problema. O problema é do banco. Sua conta está lá, quietinha, você tem suas senhas. Você vai no banco, conversa com o seu gerente, você resolve o seu problema. Ele vai lhe informar. Envolveu pedido de dinheiro. Ligou para você, se camuflando como parente, para, pensa, entre em contato com parente, procura o parente que você resolve o seu problema. Não vai cair nesse golpe. O outro, tem uma pessoa, está vendendo um veículo, está vendendo um moto ou carro, conheça o proprietário, conheça o veículo. Vá ao Detran, verifica se o carro existe, verifica se o dinheiro que você vai depositar, o PIX vai ser depositado ou a conta. É a conta corrente do próprio proprietário do veículo ou de algum familiar que ele traga e prove o documento para que você se defenda disso depois. O proprietário, não, está aqui, eu depositei em uma conta que você indicou. E outra coisa, o último, se envolver jogos, você vai ganhar com facilidade, investimento. É só você dizer, olha, não tem facilidade. Você vai cair no golpe porque não existe esse negócio de ganhar dinheiro. Eu faço, não. Obrigado, delegado, pelas suas informações. Deixando os detalhes e os cuidados para você, amigo telespectador de Parnaíba e de todo o Piauí. Fica ligado aqui na tela da Band com essas orientações aqui da Delegacia de Parnaíba Regional com o delegado Inus Pinheiro. Eu volto com você, Vinícius. Obrigado, Léo. Até amanhã, direto do nosso litoral, Léo Marques, nosso correspondente aí no nosso litoral. Um abraço para você que está aí no nosso litoral nos acompanhando. E olha, o Conselho Regional de Enfermagem aqui do Piauí determinou a interdição ética dos serviços de enfermagem lá da Unidade Básica de Saúde do bairro Bela Vista Rural, que fica localizado em Teresina. Com a interdição, os profissionais de enfermagem que atuam na unidade ficam proibidos de executar as atividades. A decisão é resultado da constatação de insegurança técnica que, segundo o Corém, representa risco à integridade física de profissionais e pacientes. Foi constatada que a unidade não dispõe de lavatório adequado, o que compromete a higienização das mãos pela equipe de profissionais. A ausência de itens básicos, como medicamentos, bebedouros e aparelhos de climatização em pleno funcionamento, também foi denunciado. A mesma instituição já foi interditada pelo Conselho Regional de Odontologia e continua sem oferecer serviços odontológicos há pelo menos sete meses. As inspeções foram iniciadas no mês de março deste ano, com visitas de retorno ao mês de julho, que constataram a persistência das inconformidades e levaram o plenário do Conselho a optar pela interdição ética. Bora fazer um rápido intervalo comercial? Na volta a gente vai falar, sabe de quê, gente? De celulares recuperados. Esse projeto que acontece aqui no Piauí, de blitzing, de fiscalização, de recuperação, está virando referência para todo o país. Já tem vários estados brasileiros que vão adotar esse projeto que foi desenvolvido aqui no estado do Piauí. Nós vamos falar também do aniversário de um ano da maternidade, da nova maternidade, né? Dona Evangelina Rosa. Um ano e milhares de atendimentos realizados aqui no estado do Piauí, com tecnologia de ponta, ajudando as nossas futuras mamães. Já, já, depois do intervalo, eu vou trazer isso e muito mais aqui no Bora Parnaíba. Não sai daí! Voltamos com o Bora Parnaíba, direto da tela da Band Piauí. A você que está nos assistindo nessa quinta-feira, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Bom dia, né? O dia está começando ainda para muita gente. Você que ainda não foi para o trabalho, fica aqui tomando esse café com a gente. E, claro, fica bem informado, né? Para sair de casa já com as principais notícias dessa quinta-feira do nosso Piauí e parte do Maranhão. A você que está sempre mandando as mensagens para a gente, muito obrigado, de verdade, é só você entrar no Instagram da Band Piauí, está lá, ó, TV Band Piauí, super fácil, tem a caixinha de mensagens, entra lá, escreve o que você quiser, manda sua sugestão, reclamação, elogio, o que você quiser, a sua participação aqui na Band Piauí é sempre muito bem-vinda, você sabe disso, né? Você aí de casa está sempre conosco e, claro, todo mundo aqui tem essa parceria com a Band Piauí há muitos anos no nosso estado do Piauí. Agora, olha, olha só que boa notícia, gente, eu quero abrir esse bloco com esse grande exemplo, porque esse projeto de recuperação de celulares aqui do Piauí está virando referência para o país inteiro e vai se expandir para 11 estados brasileiros. Você já ouviu falar dessa questão de celulares roubados no nosso estado, que são recuperados através desse projeto que está fiscalizando nas Blitzen em parceria com todas as polícias? Olha aí que boa notícia. O programa colocou o Piauí como protagonista no combate ao roubo e furto de celulares. De acordo com a Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança do Piauí, além dos mais de 7 mil aparelhos apreendidos e mais de 5 mil recuperados, nos 5 primeiros meses deste ano, houve redução de 42% de roubo de celulares no estado em comparação ao mesmo período do ano passado e um aumento de quase 200% na retenção de celulares, o que vem chamando a atenção no país. O nosso projeto celular ficou nacionalmente conhecido pela sua eficácia, tanto na recuperação de aparelhos como na diminuição da criminalidade. Já recebemos a visita de 18 estados da federação para conhecer em loco o nosso projeto. Inclusive, o Ministério Público da Argentina também já entrou em contato para ser implementado o projeto no respectivo país. O projeto de recuperação de aparelhos será implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quinta-feira com a assinatura do acordo de adesão de 11 estados ao Protocolo Nacional de Atuação Unificada de Recuperação de Celulares. A solenidade vai acontecer na sede do Ministério em Brasília. De acordo com o ofício expedido pelo Ministério da Justiça, além do Piauí, foram convidados para a solenidade os secretários de Segurança Pública dos estados do Acre, Alacoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e o Tocantins. As experiências alcançadas de forma positiva no Piauí vão ser apresentadas durante a solenidade. A pessoa que está na posse desse celular digite um código, asterisco, jogo da velha 06. O Piauí tem sido pioneiro nesse tipo de busca. Nós escalamos em todas as blitz analistas que ficam na nossa base, com vários bancos de dados em aberto, e nós enviamos esse e-mail para que eles façam ou realizem essa consulta. E de lá você viu que em questão de segundos eles nos enviam um retorno dizendo se esse celular possui algum tipo de restrição. Dando positivo, essa pessoa é encaminhada para a central de flagrantes para ser ouvida. E olha, falando em estado do Piauí, o governo do estado vai lançar logo mais um programa de incentivo ao empreendedorismo aqui no nosso estado. Esse é o nosso destaque dessa quinta-feira do portal da Band Piauí. Está aí já na sua tela o nosso destaque de hoje no bandepiauí.com.br. Essa iniciativa oferece microcrédito com taxas de juros acessíveis, além de prazo adequado, e estimula também o empreendedorismo entre os beneficiários do cadastro único para os programas sociais do governo federal. Essa iniciativa, como está mostrando a nossa matéria, visa impulsionar o empreendedorismo no Brasil, especialmente entre os beneficiários do cadastro único, já que a maioria não consegue acesso ao crédito por falta de garantia. Quer saber mais informações? É só você acessar aí, bandepiauí.com.br. É o portal da Band, trazendo essa e todas as notícias dessa quinta-feira. E para a gente encerrar, uma boa notícia, porque a nova maternidade Dona Evangelina Rosa está completando um ano que foi inaugurada. Ela funciona na nossa capital e durante todo esse tempo foram milhares de atendimentos e partos realizados para as nossas mulheres aqui do Piauí e parte do Maranhão também. A Conceição foi uma das 3.500 mães que tiveram seus bebês na nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Aos 41 anos, teve um parto prematuro no dia 13 de junho. Desde então, vem sendo assistida na maternidade e em breve vai estar em casa com sua filha. Desde o início eu já descobri que ia ser uma mãe prematura e desde lá eu sou acompanhada por aqui pela maternidade Dona Evangelina Rosa e desde o início toda, por onde eu passei, fui bem atendida. Com um ano de atividade na nova estrutura, foram 45 mil atendimentos ambulatoriais no circuito materno e infantil, sendo referência em atendimento a gestantes e bebês de zero a dois anos de alto risco com serviços especializados, custeados integralmente pelo SUS. A maternidade também tem conseguido índices positivos. Com a nova estrutura em 12 meses, a mortalidade materna foi reduzida em 50% e a mortalidade infantil em 22%, números que a administração da maternidade busca reduzir ainda mais. Nesse ano a gente já contabiliza mais de 3.500 partos, a gente já contabiliza mais de 40 mil consultas no nosso ambulatório. Também é uma redução, tanto da mortalidade materna como infantil, nos seis primeiros meses, aqui na maternidade Dona Evangelina Rosa e uma assistência que a gente tem trabalhado muito no sentido de garantir uma assistência de qualidade. A unidade possui 300 leitos, seis salas no centro cirúrgico, três salas no centro de parto normal e 12 salas de quarto pré-parto, parto e puerpério. Segundo o secretário de Saúde do Piauí, a estrutura deve ser ampliada, mas para dar suporte aos demais municípios, novas estruturas também serão implementadas nas maternidades de Parnaíba, Picos e Floriano. O governo Rafael Fonteiro está descentralizando e abrindo maternidade em Parnaíba, abrindo não, melhorando e modernizando, já existe lá a maternidade, mas junto com o hospital, vamos separar as maternidades em Parnaíba, em Picos e em Floriano, para que realmente haja UTI neonatal de qualidade para atendimento no interior e reduz a necessidade de vir de pacientes para cá. O trabalho realizado nesses 365 dias foi muito comemorado na maternidade. Legal, né? Então, para todos que fazem aí a nova maternidade, Dona Evangelina Rosa, esse super complexo, né, de saúde que funciona na nossa capital e atende todo o Piauí, o nosso abraço para toda a equipe aí da maternidade, parabéns, né, e principalmente por tantas novas vidas, né, que vocês trouxeram aqui para o nosso estado. Para as mamães que estão aí na maternidade, as futuras mamães, saúde e que todas as nossas crianças venham com muita saúde, esperança e alegria, né? Com essa, a gente se despede por hoje é só. Vem aí o Bora Nacional e toda a programação da Band aqui no estado do Piauí. 18h50, eu espero você num novo encontro no Band Cidade com as principais notícias da noite de hoje. Não esquece, amanhã a gente se vê 7h30 da manhã aqui no Bora Parnaíba. Obrigado pela companhia, pela audiência e uma excelente quinta-feira para você de casa. Tchau, tchau. Até amanhã.